E tu juntou quanto de moeda, mano? Mano, eu consegui juntar uns 25 mil, mano, de moeda. De moeda. Em 10 anos. 10 anos, mano? Fala, galera. Começou mais um vídeo antes aqui. Bem-vindos ao Projetos Insanos. E hoje a gente tem uma Saveiros Surf. Será que é a verdadeira? Não sei, né, pai? Porque tem gente que monta o kit, né, raposa? Mas é, é o jeito. Mas aí é original, pô. Mas qual é a novidade, papai? Parabéns, né, pai? Obrigado. Você é louco, você rala é pra isso, né? Sabendo do Snoop Dogg, papai. A Maria, o raposão conquistou, filha. Ah, Maria, vê se não parece com o Pinocchio. Pera aí, mano. Pera aí, pô. Fica quieto, pô. Pera aí, vai. Dá um sorriso. Cara, isso daqui é massa. Mano, quanto tempo, ou quanto tempo você sonhava em ter uma Saveiros dessa? Mano, a gente sonha, né? Desde pequeno ter uma Saveiros, tá ligado? Mas aí, na luta, vai trabalhando, juntou a moeda aqui, mexe no som ali, queima um carro, ô, regula um som errado aqui e tal. Aí, não, vai juntando o dinheirinho, pô. Mas aí, vai fazer um tempão, vai fazer uns 10 anos que eu tava querendo ter uma Saveiros. E tu me disse que tu juntou moedinha, mano, dinheiro por dinheiro, nem no banco tu colocou o dinheiro. Não, mano, porque no banco é uma burocracia do caralho. Você vai jogar lá moedinha todo dia um pouquinho, R$5,00, R$1,50, aí não dá, pô. Melhor juntar num cofrezinho, faz um cofrezinho grandão pra caralho, enche de moeda e no final... E tu juntou quanto de moeda, mano? Mano, eu consegui juntar uns R$25.000, mano, de moeda. De moeda. Em 10 anos. 10 anos, mano? Olha, tu é da época do cruzeiro. Cruzeiro do teu rabo. Eu sou bem, mano, nem tanto, rapaz, eu sou jovem. Ai, caralho, mano, puta que pariu. Vamos lá, vamos falar de roda, que roda é essa aí? Vocês são as Long Beach 18, o pneu 1.540? Tá sabendo, hein, pai. Claro, você que montou, hein, pai. Não é preciso saber mesmo, né? Ponta de eixo ou não? Tem, tem. Tem ponta de eixo? Tem. É meia ou ponta inteira? Não, ponta inteira. Qual a diferença da meia ou da ponta inteira? A meia ponta de eixo é o seguinte. Ela é meia? Não, ela é a metade, a meia inteira. E a inteira? A inteira é grandona, tá ligado? A original é só de cima da grande. A gente faz de cima da original uma grande, atrasada pra trás 10 graus. Caralho! Oi, deu uma aula aqui agora, viu, pai? Guinim da Zero, amortecedor que me ensinou. Tu aprendeu com quem? Guinim da Zero, amortecedor, lá de São Paulo. Rio de Janeiro, sei lá de onde é que é que é. Tu montou lá esse carro? Não, montei aqui no Panda, meu brother. Panda? É. Preparações? É ele mesmo. Da hora, filho. Ô, cadê o controle da suspensão? Vamos ver se tá funcionando aí. É o que? É lenta? É rápida? É lenta? Espera aí que o bicho matou uma galinha aqui. Deixa eu tirar a pena aqui rapidão. Aí, ó. Baixa aí. Oxa, bicho. Parece uma mesa de DJ. Cadu esse barulho aí? Vai de novo, vai de novo. Ela nem é lenta e nem é tão rápida. É 10 milímetros. Vai, baixa. Caraca, suspensão com efeitos especiais no Panda, pai. Quer montar lá, você tem até efeitos sonoros. Ah, Maria. Daqui a pouco nós vamos falar de som, velho. Olha aí a frente dela aqui. Olha que saveiro chique, mano. Caralho, raposão. Você me contava há anos que iria uma dessa, hein, pai? Mas desde sempre, né? Desde sempre, né, mano? Desde sempre. Caralho, velho. O bicho tava com a grana guardada. E eu não sabia o porquê que ele vivia me pedindo dinheiro emprestado. Agora eu sei. Só falta ele me pagar. O troco do pedágio. Galera, ó. Vamos falar de som, porque som, raposão entende. Pra quem não sabe, raposão é um moleque que cuida, né, da grandona, pai. Então, tudo que... Opa, o microfone caiu aqui. Deixa eu colocar de volta aqui, pô. Pera aí. Então, raposão é um moleque que cuida da grandona e o moleque que mexe em tudo. Vamos falar de som dela, mano. O que que a bichinha tem de som aí? Mano, ela tem 20 cara preta, Piner 311. Tem 24,69 Snake. Tá ligado? 24,69 Snake? 24,69 Snake. Pelo que eu contei aqui, foi. Não é evoque não, pai? Não, Snake. É evoque, pai? Não é Snake, pô. É pra ver se ele confunde, mas, mano, ele bate o olho no negócio, ele sabe que é, pai. Então, módulo, você viu o que que ela usa ali? Tudo banda, né, pai? Banda é banda. Toca muito, né, mano? De mais, mano. Tem o baterista, o guitarrista, o baixista. Tem uma banda e outra banda. Tem, ó, aqui tem uma banda e outra banda. Você junta as duas, dá uma. Aí dá uma inteira. O que que você acha do banda, mano? Um módulo bom pra caralho, pô. Você gosta, pai? Dependendo se for de rock, Guns and Rolls e banda Guns and Rolls, né? Caralho, essa banda aí é boa. Não é, não. No Snoop Dogg? Não, aí é outra banda, né? Bom, falando sério, pai. Quantas bandas tem aí? Mano, aqui tem três bandas. Quatro com do Twitter, né? Mas é, tudo banda, na verdade. São quatro módulos do banda que tem aqui. E aquele pequenininho lá é pro quê? Pros Twitter? É, pros Twitter. Banda Beach 800. E tem duas fontes, mano. Duas fontes. E eu vi que os fios que ela usa é tudo... 70 milímetros. 70 milímetros. É. É o melhor, mano? É. É o mais certo? Mais certo, né? Pelo modo que tem nela, é. É um de 10 mil. Pode dar que nele entra até dois, ó. Em vez de ser só um igual aos normais, ele entra dois. Dois positivos, dois negativos. Caralho, aí traz energia mesmo, aí. Tem que ser, mano. Quantas baterias tem aí dentro? Mano, a bicha aqui tem dez baterias aqui atrás. Olha, você falou que era vinte e duas, velho. Vinte e duas, não. Não cabe. O cara vai botar vinte e duas no meu carro. Vinte e duas baterias ali, já pensou? Ah, maria. Tem dez baterias, pô. Caralho, aposão. Que top, hein, velho. Mas as baterias é tudo de 105, viu? Vamos botar ela pra tocar? Vai embora? Então bota aí o trem pra tocar. Bota só o Tiquinho, senão eu vou desviar aquela casa dali. Eixe. Aquela casa vai sair do lugar? Você é louco? Você vai se apaixonar, vem cabudar, tá? Se apaixonar, vem cabudar, tá? Então a tua tua, cara, você vai se apaixonar. Ela é o morango aqui do Nordeste. Ela é o piqui. É o jacaré, jacaré. Você tá gostosinho, eu tô colinho de papai. Ela é o piqui. Aqui de Cori, aqui de Goiás. Aqui de Cori, aqui de Cori. Raposão, você tá feliz com o projeto do Marquinhos? Opa, o bicho caprichou, não caprichou? Galera, na realidade tudo isso é uma brincadeira. Raposão realmente é um moleque sonhador. Eu ainda voltei. Tá correndo atrás do corre. Mas o verdadeiro dono eu nem o conheço. Tipo assim, nós chegou lá no Panda. O que que nós fizemos? Rapitou o carro do moleque. Tamo de rolê pela cidade. E o raposão que tá comandando no volante. É o jeito. Não é não, Snoop? Não é porque... Maria, mano. Galera, então é isso. Tão alguém pra agradecer pelo projeto do Marquinhos? Mas claro. Tem que colar meu adesivo lá. Na sabedoria dele tem que colar o adesivo. É mesmo. Ele mereceu o adesivo do Projeto de Sano. Colou aí pra mim. Não sabe se ele vai deixar lá. Não sabe. Não roubou a sabedoria dele, moço. Colou aí em algum lugar aí. Colou aqui no vídeo. Não, aqui aí. Sem autorização do dono. Mereceu o adesivo de Projeto de Sano. Isso aí é louco. Vai lá, raposão. Sei que você não é vesgo, papai. Caralho, o dono vai nos quebrar. Pega assim, ó. O pai é profissional na régua. Carimbado, papai. Projetos insanos, ó. Chama, papai. Mereceu, hein. Projeto top. Toca muito. Isso é louco. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo de hoje. Raposão e o seu sonhado assaveiro. Né, raposão? Ainda não veio, mas vai vim. Vai vim. Tá escutando. Quando ele conquistar dele, nós vamos passar esse vídeo ele falando, moço. Então, fica de cara aí, não é não, galera? É. É nóis. Então, o Jô, a galera tava tudo trabalhando e pegando galinha. E veio tudo pra cá. Nossa, ó lá, ó lá. Tô de botina, ó. Caralho, ó a botina desse aqui. Tá trabalhado, né? Vamos ver a cor do pé desse aqui. Esse aqui é o que carrega. Esse aqui é o que carrega as galinhas. Leva, leva, pô. Então é nóis. Deixa o like e se inscreva no... No canal do homem, viu? Do homem. Ainda bem que é o homem, né, mano? Tamo junto, valeu! Tá viro! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto